Olá, começa agora mais uma edição do programa TV OAB. Veja os destaques. Sancionada a lei que amplia os direitos das empregadas domésticas. Novas regras tornam o comércio eletrônico mais seguro. E mais, acordo pioneiro entre OAB e MEC fecha balcão dos cursos de direito. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciaram na última semana o fim da concessão indiscriminada de autorizações para o funcionamento de cursos de direito. Veja detalhes na entrevista. Para tratar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio da TV OAB, o advogado Eduardo Diniz, que é diretor da ESA Piauí. Então, doutor, para começar, vamos falar um pouquinho sobre os motivos dessa decisão ter sido tomada. Muito bem. O principal motivo é você alcançar um número fixo de cursos de direito para serem fiscalizados. Então, quando você tem um número crescente de cursos, nem você faz um controle dos que já existem, e fica já difícil ampliar esse controle para os que vão surgindo. Então, é importante, primeiramente, que seja cessada a criação de novos cursos. Então, essa criação foi suspensa? Ótimo. Vamos ter um número fixo de cursos para fazer a avaliação. E aí, nós vamos começar a categorizar cursos que necessitam de diligências, resolução de determinadas demandas. Aí, vamos fiscalizar aquele curso, orientar para que ele se torne um curso de excelência. O curso já é de excelência? Vamos orientar para que ele continue prestando um serviço adequado de educação jurídica. E, obviamente, vão surgir aqueles cursos, vão aparecer aqueles cursos que têm uma deficiência extrema. E aí, nesse caso, será feita a sugestão para que o curso seja extinto, seja fechado. Então, o primeiro passo para que nós possamos fazer essa avaliação é exatamente estabelecer um número fixo de cursos a serem avaliados. E as consequências para essa decisão que podem trazer para a classe as positivas e as negativas? Bom, nós observamos essa decisão sempre com um olhar positivo. Por quê? Porque quando você paralisa o número de cursos de direito, você paralisa também o número de vagas. Então, essa paralisação do número de vagas para novos bachareis é importante por quê? Porque você cria uma demanda e, obviamente, a seleção deve ser aprimorada. Então, nós vamos ter uma seleção mais aprimorada. Quando você tem vários cursos, a seleção começa a ficar mais, vamos dizer, flexível, até mesmo para atender à necessidade da faculdade de se manter no mercado. Então, obviamente, o primeiro reflexo positivo é nesse sentido. A seleção vai se tornar mais seletiva, ela vai se tornar mais, vamos dizer assim, qualificada. Bom, segundo, o número de bachareis que serão lançados no mercado, exatamente por essa seletividade, na hora da entrada na faculdade, vai ser um número mais compromissado. Estarão na faculdade aqueles que realmente querem fazer um curso de direito. E aí, obviamente, eles vão se dedicar mais ao curso, as faculdades terão condições de, vamos dizer assim, afastar um pouco o mercado e se dedicar mais à própria educação. E aí, nesse caso, nós teremos um profissional formado com maior qualificação. E aí, ele vai entrar nos quadros da OAB após aprovação do exame de ordem, que vai ser facilitado nesse caso, porque ele tem uma preparação melhor. Então, ele vai ter um acesso aos quadros da OAB com aprovação do exame de ordem e, com isso, a advocacia vai ter maior qualidade e a sociedade vai ganhar um prestador de serviço adequado. Tá ótimo, então, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Tá, eu que agradeço. Fique à disposição. No próximo bloco, Senado aprova ampliação dos direitos das empregadas domésticas. No próximo bloco, Senado aprovação dos direitos da OAB. Conhecida como PEC das Domésticas, a proposta de emenda à Constituição, que garante mais direitos a essa classe de trabalhadores, foi promulgada na última terça-feira. Conheça na reportagem as principais mudanças na legislação. Após ser aprovada na Câmara e no Senado, foi promulgada a PEC das Domésticas. A proposta de emenda constitucional amplia os direitos de qualquer trabalhador com mais de 18 anos, contratado para trabalhar para uma pessoa física ou família em um ambiente residencial e familiar. As principais mudanças que passam a valer imediatamente são a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, o pagamento de horas extras e a obrigatoriedade de seguir as normas de higiene, segurança e saúde no trabalho. O advogado Carlos Henrique explica que ainda há benefícios que precisaram ser regulamentados, o que deve acontecer no prazo de 90 dias. Os direitos que dependem de regulamentação posterior são o adicional noturno, o salário família, o auxílio creche, o seguro contra assistentes pessoais, assistentes de trabalho. Com relação ao FGTS, existe uma divergência. Alguns entendem que apesar da emenda disciplinar que precisa de regulamentação posterior, ela já se aplica de imediato, tendo em vista que já existe a previsão para o pagamento facultativo da FGTS. Outros entendem que não. Como a emenda fala em regulamentação posterior, dependerá dessa regulamentação ainda. O sindicato da categoria no Piauí comemora a promulgação da PEC. Só colher os frutos desses anos todos que a gente tem plantado de luta e essa conquista é a maior conquista que a categoria já conseguiu. Com a graça de Deus, porque se não for Deus para dar força e a perseverança para a gente lutar e chegar lá, é inviável, é difícil. A primeira edição da revista OAB será em agosto e está aberta a chamada para envio de artigos para os futuros volumes. Podem enviar material advogados, professores, estagiários, estudantes, profissionais das carreiras jurídicas, membros participantes de entidades da sociedade civil organizada e comunidade acadêmica. Os trabalhos seguirão duas linhas de pesquisa. A primeira, direito e Estado, envolvendo direito fundamental, valores da democracia, da igualdade e segurança jurídica. A segunda, direito das relações sociais, que abrangerá a ciência do direito, sociologia, filosofia, ciência política, ética e psicologia. As informações podem ser obtidas no site da EZAP, www.oabpi.org.br.esap. E os trabalhos podem ser enviados para o e-mail revista arroba oabpiauí.org.br. Na última semana foram publicados dois importantes decretos tratando de direitos e garantias do consumidor. O destaque foi sobre as novas regras do comércio eletrônico. Saiba detalhes na matéria. No último dia 15 de março foram publicados dois importantes decretos tratando de direitos e garantias do consumidor. O destaque ficou por conta das previsões sobre o comércio eletrônico. De acordo com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, as novas regras vieram para beneficiar clientes desse tipo de serviço. São dois decretos que basicamente visam intensificar ainda mais as fiscalizações sobre os sites eletrônicos a fim de garantir ao consumidor, por exemplo, que em acionando ao fornecedor do comércio eletrônico, que ele remeta as respostas necessárias no prazo máximo de cinco dias. Tem-se também a necessidade que o fornecedor explicite de forma clara e taxativa o seu CNPJ, o seu endereço físico e os dados dos responsáveis pelo site eletrônico, visando exatamente resguardar o consumidor de toda e qualquer eventual responsabilização. Para o estudante de jornalismo Franci Cleiton Cardoso, muitas são as vantagens de comprar pela internet. Pela praticidade, eu acho. Primeiro que você, da sua casa, do seu quarto, da sua cama, você faz a sua compra e ela vai chegar à sua porta. Então, eu acho que é uma tendência mundial você ficar em casa e querer tudo na mão. E acho que a compra na internet possibilita isso. Ainda de acordo com o jovem, as mudanças nas regras trarão mais segurança para os clientes. Normalmente eu compro em sites de lojas físicas, então eu não tenho muito esse contato. O contato está direto com o sistema. Mas quem opta por comprar nos sites de mercados pagos, que são sites que o próprio vendedor coloca o produto e você vai lá e compra, existe essa parceria entre vendedor e comprador, que é uma parceria muito boa, porque ele vai poder dar especificações mais completas do produto e etc. Para garantir ainda mais a lisura das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que seja realizado o recadastramento biométrico dos eleitores. A medida visa aumentar a segurança durante a votação. Veja na reportagem. Teve início no mês de março o recadastramento biométrico dos eleitores da capital com idade entre 18 e 70 anos. De acordo com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB Piauí, Fábio Viana, o processo busca garantir ainda mais a lisura das eleições. Ele vem fomentar o processo eleitoral para dar mais credibilidade ao pleito, para dar mais lisura ao pleito eleitoral. Basicamente, essa é a função principal do recadastramento biométrico. Fábio Viana conta ainda que é comum a fraude em que um eleitor se passa pelo outro, principalmente em cidades com poucos habitantes. Recebemos e tivemos também notícias de denúncias de que eleitores, ao chegar na urna, verificou que alguém já tinha votado em seu nome. Então, existe denúncias nesse sentido, de que um eleitor vota por outro eleitor. Na central de atendimento ao eleitor, que funciona aqui, na 63ª Zona Eleitoral, foi montada uma estrutura para receber todos os eleitores terezinenses. A meta é de que sejam realizados 2.200 atendimentos por dia, para que todos sejam cadastrados até o dia 31 de março de 2014. Ao todo, foram montadas nove salas para a realização dos atendimentos. Além da coleta dos dados biométricos, o eleitor tem sua foto atualizada. O procedimento é rápido e prático, como explica o oficial de justiça, Valdeque Moraes. A pessoa traga a identidade e cópia, comprovante a residência e cópia. Só esses dois documentos resolvem todos os seus problemas, oriundo a biometria. Então, o eleitorado pode vir à disposição. Nós estamos aqui na rua Rio Grande do Sul, de 8 da manhã às 18 horas de segunda a sexta-feira, e aos sábados, de 8 ao meio-dia. O procedimento é obrigatório, e caso não seja realizado até o prazo final, o eleitor estará sujeito a algumas penalidades. Olha, o eleitor terá diversas dificuldades para tirar um passaporte, problema com a Receita Federal, situação bancária. Se for servidor público ou concursado, não terá posse do referido concurso público. Então, é necessário que a pessoa tenha que vir fazer o recadestimento. É obrigatório, e terá o título também cancelado. O programa TVOAB fica por aqui. Lembrando que, para participar, é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi.gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter, ou no Facebook, O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto